Eu recebi o funk que vocês fizeram pra mim, que vocês mandaram. Uma letra bonita, e até... uma letra muito bonita, mas tá saindo uma em resposta pra vocês. Olha, vagabundo, deixa eu te falar uma coisa, facção falida, facção de mulherzinha, veste saia. Sabe quando é que vocês vão me parar? Nunca. Olha, vocês têm fuzil com bonita, é? Beleza. Vocês estão preparados, né? Sabe quem... quem é que tá andando comigo? Quantos carros são? Eu não sei nada de vocês. Eu não sei nada. Eu não sei nada de vocês que tá toda a facção de vocês presa. Nadinha. E aguarda. Já foi sete de vocês que já foram pro presídio federal. E agora, vai o restante. Não vai ficar aqui não. Vai pra Manaus. Eu não sei nada de vocês. Eu não acompanho nada. Eu vou ficar com medo de vocês. O funk de vocês vai me amedrontar. É só vocês que têm fuzil. É só vocês que têm coragem. É só vocês que vão fazer alguma coisa. Vocês são vagabundo, traficantezinho, que nada de FDN. Quem comando vermelho, nada. Que PCC, nada. Vocês são vagabundo, rapaz. Gente, você respeita, cara. Vou muito temer vocês. Eu tô doido. É que brevemente, até o final de semana, vocês vão ver eu falando aqui, mostrando mais uma grande apreensão de droga que vai ser presa de vocês. O líder de vocês não aguentou. Já tá no presídio federal. A liderança toda. Olha, o Caio, pra mim, não passa de um bandido. Não passa de uma mulherzinha. Bonde. Eu que vou passar por cima desse bonde de vocês.